Olá, amantes do esporte, a bomba do dia no Intermunicipal. Hoje, terça-feira, 10 de setembro, ano 2024, é a demissão do técnico Ferreira, conhecido também como Ferreirinha da Seleção de Santa Luz. Ferreira que foi campeão baiano no ano de 2006 pelo Colo-Colo, campeão baiano do profissional diante do Esporte Clube Vitória. Ferreira esteve à frente da Seleção de Santa Luz por oito jogos, com duas vitórias, cinco empates e uma derrota, marcou dez gols e sofreu quatro. Não temos ainda a informação do novo treinador. O detalhe é que Ferreira cai à frente da Seleção de Santa Luz. Torcida, imprensa, não estava gostando nada do trabalho do Ferreira. Aliás, no amistoso que fez contra Serrinha antes do início do Intermunicipal, Serrinha tinha menos de dez dias que montou a Seleção. A Seleção Luzense só conseguiu ganhar no final da partida, num vacilo da defesa serriense. Venceu por um a zero. Não gostamos do que vimos na apresentação de Santa Luz. Portanto, Ferreira não é mais o treinador da Seleção de Santa Luz. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, faça seu comentário.